Você pode E ainda vou além Em uma relação sei que não vai ser fácil amar outro alguém E hoje, mesmo separado de tudo, seu corpo ainda é meu Às vezes me escondo e faço de tudo pra ninguém notar que eu Vivo e morro por ti, tem semanas que às vezes sofro bem a ser caídas Às vezes eu queria ter o poder de poder te apagar na memória E nessa fraqueza ter força pra fazer com que essa nossa história Não passe de passado e fique da porta pra fora Se eu pudesse te apagar da minha mente apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora E é sempre a mesma história E hoje, mesmo separado de tudo, seu corpo ainda é meu Às vezes me escondo e faço de tudo pra ninguém notar que eu Vivo e morro por ti, tem semanas que às vezes sofro bem a ser caídas Às vezes eu queria ter o poder de poder te apagar na memória E nessa fraqueza ter força pra fazer com que essa nossa história Não passe de passado e fique da porta pra fora